Música 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 Ê, salve! Tô pulando ai na pista Acordei meio tarde Mas A gente vai parar de agora Fazer umas filmagens Daí eu e o meu mano Luizão ai Luizão Luizão na Mini Ramps E Nós vamos tentar gravar meio que o Nem The Live de hoje Que vou filmando todo o nosso dia E Acho que no final da tarde Vai rolar uma sessão pesada Uma cruzada que vai colar ai Eu acho, só acho Então se não der certo Vai ser o bicho Tô pulando aqui na pista agora Pô, tem força gente Chega gravando já Cheguei 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 Alô feio, eu tô atrasado meu Então mais cedo possível Isso só foi possível agora Cuco chão Suave? Qual é Pia? E aí Pia? Qual é? Qual é meu nome? E aí Pia? Mascavelinho, 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 mascavelinho Mascavelinho, mascavelinho Tchau 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 eu gravo. E já mando pro Rocha, já? Rocha é do Malicia, meu. É o do Wood Street. Ele é pro? É óbvio que ele é pro. Eu não sei quem é. Não é pro. É Rocha ou Rocha? Rocha, Rafael Rocha. De que marca ele é? Como assim, de que marca ele é, meu? Ele não é patrocinado por nenhuma marca. Ah, ele não anda de skate. Puta que pariu, mano. Ele é que nem eu, velho. Tá, ele é que nem nós. Sim, vagabundo que não tem patrocínio nenhum. E raspa. Estamos indo no Mercadão, comprando um lugar pra comer. A gente vai voltar pra Vista. Próximo. Tem um lugar pra Delice. Tá ligado? Deixa eu passar os buraquinhos. Aí, linhona, linhona, vai. Corra, mano. Vai. 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 Vai se cair, caralho. Vai, meu. Tem que ser fresco. E morreu. E morreu. E morreu. Nossa, que baita hora que eu tenho aí. Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai. É. Flipão, flipão, só flipão. E morreu. E morreu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Como é que é o trick? Aonde? De First First Iiii, raça Manda um salve, manda um salve No vídeo o cara manda um salve o cara mesmo Iiii, pei dois já Iiii First try Peraí Não, aqui Como assim mano? Ah, decidinha ou caralho Tem que pular o gap todo Não existe? Claro que existe Estamos chegando no mercado Vamos deixar pra gravar lá Ô fi, tá acabando os minutos do meu cartão Foi Uau Música 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 Não sei, tô colado com banana e eu não tenho... esqueci minha grana, Luiz. Tô coladinho na banana. Tô coladinho na banana. Ah, aqui lá, ó. Esse aqui, ó. Doze pão, né? Doze pão. E esse é o pão, ó. É cheio pra ser o teu pão, né? Doze pão. É não. Doze pão. Aí, Cristal, eu apresento a vocês. É Juan Smith, de Porto Alegre. É Juan Smith. Da Lama do Pinheiro. Da Lama do Pinheiro. É Kiki, Kiki. Caralho, mano. Olha só esses pão. É refrisão. Refrisão, viado. Ah, não. Pegaram as mortadelas. Pera aí. Legal, legal. Cebola arrombada. Fuscação. Tchau. Pera aí. A Cintura do Pinheiro, Writing... Partiu do Pinheiro 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 cabexيyor 18 algebra. Vai, escorra, porra do caralho! Vai, vai, vai! Caralho, meu, baiana, porra! E aí, pra vocês que não sabem como almoçar na pista, agora, vamos fazer um pão. Na cozinha da Palmirinha. Vamos abrindo o pão aí, né? Tu compra, ah, cem, cem cacetinhos, taca maionese, taca maionese de queijo nela. É de queijo essa porra? É. E pega uma mortandela. E pega uma mortandela, e já era. Ó, taca de pão neles. E é o bicho, dá-lhe a mordidona. Ah, porra! Que nojo! Dá-lhe a mordidona, dá-lhe a mordidona. Dá-lhe a mordidona. Aê, já era. Vai, escorrer o maionese. Que curio nojento. Vai, escorrer o maionese. 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 E aí raça, almoçamos, pão mortadela, e tá muito quente, põe a van, põe a van, chega pra cá meu, só que como tá muito quente a gente vai dar um descanso agora, e a pista tá vazia, e voltamos às gravations, só na tarde. Ei, nóis, ô mano não salve aí seus filhos da puta, mano não salve aí o banão desgraçado, mano salve aí, mano salve aí cebola, mano salve aí cebola, só pra terminar o vídeo. O cara tinha que se segurar aqui quando ia tomar gol meu, me cagou. Olha o filho da puta meu. Olha o cara, se não tinha arreia meu, tá bom. Malmado, mano, tá ligado. Te lembro, era um peito que ia tomar banho. Mijou pelo cu. Um peito, ele tinha que ir direto pro banho. Tá feito de cagocão, 11 anos mesmo. Larga ele de novo. Não é meu, não tinha, não tinha que fazer, eu ia largar correndo, ia me cagando pro banho. O David também, né? O David se cagou. Você bolou David, já tinha uns 13 anos. Não, 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 não. Acordou cagado. E aí que vocês, feio, comem-se e dormiu, meu irmão. Com quem que veio que tava dormindo? Tava dormindo. Eu lembro, nós fazemos lá na baia e dormiu todo mundo de lado, na mesma cama, né? Bah, quando veio o feio, começou a me acordar de madrugada, né, feio? Quando veio, bah, meu, me caguei, não sei o que, feio. Bah, que nojão, feio. Bah, que nojão, feio. Bah, que nojão, feio. Que ele, oh, meu, ele faz tanta força pra levantar o cara, que ele se caga, mano. Ele caga todo o ringue, meu. Tu não tá ligado. O David ficou com o teu bagulhinho da câmera. Sei. Oh, meu, tava dormindo três loucos, assim, que não tinha onde dormir, tava tudo atirado. Quando eu vi o David acordando esse aqui, oh, meu, me caguei. Oh, meu, tinha bosta e tudo, que era cama, meu. Que nojo, feio. Não, ele não cagou na cama. Cagou assim. Já é. E tu dormiu na merda, então, que nojo. Acordou todo mundo. Acordou. Todo mundo tava cagado. O feio, ele largou embora. Claro que tô filmando, né, pai? É o bicho aqui, ó. É o bicho. E aí, voltamos ativo, ó, tiramos o descanso. Voltamos agora pra fazer umas gravação. E o mano, o Batista se colou aí, ó. O sol, falou com o som, ó. Master camera. Bombando, tá de agora, só tirando foto. Vamos para a gravation, vamos dar um salvei, viado. Salvei. Consegue dar um pulão aqui, salvei. Ih, ele tá molhando o pãozinho. Tchau, tchau. Salvei. 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 Essa sessãozinha de mini-rame que eu fiz aqui agora. E depois, logo na sequência disso, o meu mano Badzinski já chegou com a câmera e começou a fazer uma sessão minha e uma sessão do Pedrinho Abdala pra fazer um vídeo pro canal dele pra postar o anexo dos vídeos. Então, eu não fiz muitas filmagens pro meu canal, mas o link vai tá na descrição do vídeo aí da fanpage dele e do canal pra vocês conferirem o vídeo. E o vídeo também vai tá na edição aqui, tá ligado? Então, espero que vocês gostem do trampo do meu mano que ficou pesado. Tchau. 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 E aí, nesse pique a gente encerra o Dender Life, a bateria da câmera acabou, a bateria do meu telefone está acabando, mas espero que vocês gostem, vocês deixem o like de vocês aí, né Rocha, não é suave, fala pra deixar o like, o canal do Rocha vai tá na descrição também, você tem que se inscrever lá, porque se inscrevendo no meu e se inscrevendo no dele, se a menina for bonitinha, nós dá um beijinho, que só eu, pode crer, o dia foi pesado, o Gabriel Badzinski participou com a gente da Nexus Vídeos, a fanpage dele vai estar no link aí na descrição também, então é isso, vamos fortalecer o Skate Wave e nunca vamos deixar de andar de skate. Tchau. Tchau.